Fiz aquele aluno se ninguém viu Pune em quase todo lugar A foto mais bonita que eu fiz Você olhando pra mim Alto aqui do sétimo andar Longe eu vi a você E a luz desperdiçada de manhã No copo de café Deus sabe o que eu fiz Foi te proteger O perigo maior que é você E eu sei que parece o que eu não senti Seu caso é o tempo passar Quem fala é o doutor Parece que foi o que eu fiz Aquele chá de abu Pra te curar da tosse do choé Pra te botar de pé E foi difícil ter E te levar Aquele lugar Como é que eu decidi Você não quis ficar Os poucos que viram você aqui Disseram que mal você não faz E se uma esquina Qualquer divina Será que você vai fugir Se você for eu vou correr Se você for eu vou correr Se você for eu vou correr Não, 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 não Para... 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 Para...